Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Existe uma história no Tiritana Tiritamrita que conta a glória e o poder do santo nome de Deus. Havia um devoto, na verdade, ele estava trabalhando para o governo local e seu nome era Subodirai. Subodirai era um homem muito rico, ele tinha muito poder e sempre o acompanhava um servo muito jovem. E Subodirai tratava esse servo como se fosse o seu próprio filho. Ele tinha uma grande preocupação paternal por ele, cuidado e afeição. Mas quando esse servo estava se comportando mal, por afeição a ele, Subodirai o repreendia de uma forma muito forte. Com o passar do tempo, Subodirai se aposentou e ele deu um alto cargo a esse servo. Foi nessa época que ele se casou com uma bela jovem. Um dia ela viu que seu esposo tinha cicatrizes devido ao serviço que ele prestava a Subodirai. E ela ficou muito chateada com isso. Ela pensava que seu marido é a fonte de sua gratificação dos sentidos. E ao ver aquelas marcas no corpo dele, isso interrompia a sua satisfação. Então ela lhe perguntou, por que ele tinha essas marcas? E ele contou toda a história de como ele foi servo e quando ele se comportava mal, Subodirai o repreendia de uma forma muito forte. Mas ele fazia isso com muito carinho, pois o tratava realmente como se fosse seu próprio filho. Ele contou essa história e ela ficou muito brava. Então ela disse que ele deveria matar Subodirai. Deveria puni-lo com a morte devido a esta repressão que Subodirai fazia com ele. Começou a dizer, mas como é que eu posso fazer isso? Ele é como se fosse meu pai. Ele sempre foi tão bom para mim. Embora ele me repreendesse, ele fazia isso por amor. Então ela respondeu, ou você faz isso, o mata ou eu te deixo. Então ele ficou pensando, o que poderia fazer? Como ele poderia matar Subodirai que era como pai e ao mesmo tempo, como que ele poderia manter a sua esposa tão jovem, tão bela e tão amada por ele? Ele estava em um dilema e ficou pensativo durante dias. Então ele teve uma ideia. Ele sabia que na sociedade hindu daquela época, um hindu poderia ser rejeitado e isso para aquele hindu seria pior do que a morte. E existia uma maneira de deixar um hindu como um pária naquela época. É uma forma muito ritualística. Ele pegou um pouco de água do pote de um muçulmano e aspergiu sobre a cabeça de Subodirai e falou para todos que caiu água do pote de um muçulmano na cabeça dele. E todos os hindus, automaticamente, começaram a rejeitar Subodirai. É claro que ele não queria ser rejeitado. Então ele foi de um local para outro perguntando às pessoas como ele poderia ser reintegrado em sua posição como hindu. Naquele momento, essa rejeição seria como uma morte para ele. Ele se aproximou de um homem que era chamado de santo por todos. E ele disse, o que devo fazer em relação à água que foi jogada em minha cabeça vindo da panela de um muçulmano? E o santo disse, eles colocaram a água de uma panela de um muçulmano em sua cabeça. Não há nada que você possa fazer para se tornar um hindu novamente. Você está acabado. Então ele foi para outro e disse, a água do pote de um muçulmano caiu sobre minha cabeça. Existe alguma coisa que eu possa fazer para voltar a ser hindu? Não há nada que eu possa fazer? E ele respondeu, se a água do pote de um muçulmano caiu sobre sua cabeça, não há nada que eu possa fazer. Não há nada que ninguém possa fazer. Você está fora de nossa sociedade para o resto de sua vida. E Subudirai foi até um terceiro homem que lhe deu um caminho de esperança. E ele disse que a água contaminada em sua cabeça era algo que os hindus não perdoavam. Mas ele poderia fazer o seguinte. Ele deveria pegar ghee, aquecê-lo e depois beber aquele óleo fervente. E assim ele seria purificado. Aí Subudirai disse, mas se eu beber, eu vou morrer. E ele respondeu, sim, você vai morrer. Mas como o guia era puro, então no próximo nascimento ele nasceria novamente como hindu. E Subudirai ficou muito triste ao ouvir essas palavras e continuou procurando e procurando um caminho melhor. Subudirai começou a viajar e de cidade em cidade. Procurando uma maneira de purificar o seu corpo. Então em suas viagens, ele encontrou Chaitanya Mahaprabhu. E ele contou a ele aquela história ridícula. Quando Chaitanya Mahaprabhu ouviu essa história ridícula. Ele disse, não se preocupe. Você deve cantar o Mahamantra Hare Krishna. Cante comigo. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Continue cantando. E isso, cante novamente. Cante os nomes de Deus. Cante, cante. Por você estar cantando os nomes de Deus. Você não apenas é purificado. Mas você se tornará um Brahmana. A classe mais elevada. Na verdade, se você cantar sempre os nomes de Deus. Não importa se você é hindu ou muçulmano. Você será a pessoa mais elevada. Mais importante do que ser hindu, muçulmano, mongol. É você se tornar um devoto de Deus. Que está além de todas as designações sociorreligiosas. Ao ouvir essas palavras de Chaitanya Mahaprabhu. Subudirai considerou que essa era a resposta mais adequada. Ele realmente foi convencido que o cantar dos nomes de Deus está acima de quaisquer processos ritualísticos. E ele considerou isso a resposta mais bonita. A partir daí, ele começou a cantar o santo nome. E se tornou o devoto mais exaltado. Tão exaltado que ele foi a Vindavana. E simplesmente começou a dedicar a sua vida em servir todos os outros devotos que ali haviam. Ele se tornou uma pessoa muito humilde. Na verdade, como ele começou a morar em Vindavana. Sempre que os devotos bengalis de Chaitanya iam para Vindavana. Geralmente tinham indigestão devido a comer o arroz daquela época. E por isso, e para evitar a indigestão. Eles sempre comiam chapates. Que é um pão chato feito na Índia. Então Subudirai saia para coletar madeira na floresta. E depois de coletá-las, ele ia vendir. E todo o dinheiro que ele ganhasse. Ele comprava arroz de alta qualidade. E alimentava os bengalis Vaishnavas. Subudirai se tornou uma pessoa tão humilde. Que sempre que ele via um devoto, ele fazia massagens com óleos em seus corpos. Para retirar qualquer fadiga que eles tivessem. Ele pessoalmente levava todos para passearem pela floresta de Vindavana. E é por isso que no Shumat Bhagavatam tem o seguinte verso. Onde o Sr. Capila diz. Não há nada mais agradável para aquele que canta o santo nome de Deus como um estado de espírito puro e humilde.